Oi, acabando com a intimidade aqui, posso nem mais beber água E fala rapaziada que eu disse, eu sei que você deve estar se perguntando Por que você tá com o pescoço branco? É que eu vou fazer a barba Eu tava sem ideia pra iniciar o vídeo, então eu falei Cara, eu vou iniciar o vídeo Fazendo barba Bom galera, já é outro dia aqui que eu tô gravando Tanto que eu já até troquei a camiseta Ontem eu fui gravar esse vídeo, porém não parou de chover o dia inteiro E eu dependo da iluminação do sol pra gravar Então não deu pra mim gravar Mas é isso, então hoje eu vou fazer o react do vídeo Como irritar a tua mãe Hashtag 2 do João Souza Vamos reagir aqui, no final a gente conversa sobre o vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Na descrição, tem o snap, o twitter, o instagram Tá tudo aí embaixo, dá uma conferida Eu ainda não assisti a parte 1, então vamos ver como que vai ser, beleza? A gente tá aqui na tela e go! Por que a câmera? Ah, comigo e tá a sua mãe 2 Ah, vou machucar o carro Tadinha a fotinha Olá mãe! João, outra vez não? Sim! A câmera vai cair, João Vá ter! Então é a mãe! E aí a cara dele? Para que morarmos dentro da casa? Meia hora, tu me... Se deixar as contínuas... Meia hora? A câmera não pode ir ali, a câmera vai cair A câmera pode ir ali porque eu mando Aliás, eu mando no volante? Não, não passa a... Nossa, você é louco, mano! Não, você é louco? Ela vai irritar ela... Ah, tô entendendo... Ela vai irritar ela só no carro, né? Mas eu acho... Está a calor, mãe... Está, está a calor... Está a calor, mãe... Ah, não... Ficou fisquinho, mãe... Como é que estás baixo, pá? Parece que não estou assim... Mas eu saio do carro a meio da autostrada... Uhum... Claro... Estás me desafiado? O cara anda dentro do carro, tranquilo... Ah, não deve... Ritando a mãe... Água... Chuva... Chuva, chuva, chuva... Chuva, chuva, chuva... Tem que fazer isso na cidade... Nossa, mano, ele é igualzinho à mãe dele... Sônia... 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 Espera aí... Sônia... Sônia... Dê-lhe, João... Tenho um minutinho para falar um bocado sobre Deus... Não, não tenho tempo para nada... Sabe que Deus eu não soube salvo, mãe? Não falo sobre religião... Não acorda bem de Deus, mãe! Não sei se tu vai estar cortando... Não acredito em Deus, mãe... Para de borrar os ouvintes... E eles vão te castigar... Não diz tempo para mim, não é? Não... Tô queres saber, Leonor, não é? É... Tô queres saber, Leonor, não é? Tô queres saber, Leonor, não é? Tô queres saber, Leonor, não é? Tô queres saber... Sim... Não... Não se brinca, não se tira ao cinto... Mas tu não gosta de mim? Gosto, gosto pelo ao cinto... Tá bem, pô... Até tu também... Que 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 que... Que que que... Vamos lá... Mestre o senhor no carro! 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 Estaciona aí! Estaciona aí se eu quiser! Até que a mãe dele é tranquila, né, mano? A minha a gente não os tapa, hein, viu? O que que é? Estaciona o carro, mãe? Não sei estacionar... O que é que eu estou fazendo? Ha, 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 o olhar... Desconfiado! É o que mais posso saber? Então olha, chapa! Aí, cara... Arranco o carro, parceiro! Arranco o carro, parceiro! Acabou o carro, parceiro! ele está imitando carioca parceiro o seu irmão é de bala nos policia e aí ver beleza é fazer um sotaque Você vai parar naquela loja! Você vai parar na loja, parceiro. Você vai parar na loja, parceiro. Não, você vai parar na loja, por favor. Você precisa comprar um bagulho, mano. Um bagulho, mano. Você vai parar na loja, parceiro. Bota aí o carro, parceiro. Contaminou o vírus. Eu demoro o tempo. Isso não é para estação. Tá, pronto. Já volto, mãe. Obrigado. Pá, mãe. Ah, foi embora o Carioca. Tá estragado, menino. Mãe, quero aproveitar este momento para te agradecer por não teres tido um acidente. Ah, quero te agradecer por me teres levado em segurança para casa. Eu acho que isto é um motivo de celebração. O facto de ter sobrevivido. Ah, eu quero celebrar isto de uma forma... Uma forma festiva, não é? É com orgulho que eu digo. Que sobrevivemos! Nossa! Achei que ia mandar na cara dela. João, que é esta porcaria do carro. Olha, estou tudo do lado do carro. Eu vou te bater agora. Ah, está pendurado. Ah, João, dá para o carro para a hora fazer ceninhas. Ele corre na frente do carro. Ah, João, não se faz isso do carro, João. Olha um carro ali. Pronto, pessoal. Fez-te o vídeo. Espero que tenham gostado tanto como a minha mãe gostou. Gostaste? Adoraste gravar isto? Adoraste, mãe? Ah, mãe dele é tranquila. Da hora, da hora. Pronto, é isso, pessoal. Já sabem o que eu digo sempre no fim. Gostaram? Deixem o vosso like. Comentem o que acharam. Subscrevam-se e não se inscreveram. Vamos chegar aos 100 mil likes para voltar a fazer isto. 100 mil likes. Eu volto a irritar a minha mãe. Estou a brincar. Eu não vou voltar a irritar a minha mãe. Ah, pois não vai, não? Pessoal, estou a brincar. Vai sim. Ele gosta de subir no capô do carro? Bom, galera, isso aqui foi o react do vídeo. Como irritar a tua mãe, hashtag 2, do João Souza. Vamos conversar um pouco sobre o vídeo. Mano, até que achei daora porque a mãe dele é muito de boa, muito tranquila. Tem muita mãe que quer ficar muito encanada e ela leva até na esportiva, na brincadeira e continua dirigindo. Então eu achei da hora isso, porque minha mãe também é meio desse jeito, ela vai ficar um pouco brava, mas ia acabar levantando a esportiva E eu vou depois em off, não vou tá gravando o react, mas eu vou dar uma olhada na parte 1 do como irritar a tua mãe E uma coisa que eu achei da hora, que é diferente, porque tem bastante desse conteúdo na internet, né, de como irritar a tua irmã, tua mãe, teu irmão, sei lá, seu tio, seu avô Tem bastante conteúdo desse estilo, né, e todos são, tem um formato específico, sabe Não falando mal, eu gosto, eu gosto de assistir, porque eu trago bastante reacts desse estilo Mas é diferente esse, porque ele grava no carro, e eu achei bacana isso, é uma coisa diferente, porque já trouxe algo diferente nesse conteúdo de como irritar alguém, sabe Acabou meu cafezinho, cara, achei da hora pra caramba a parte, eu acho que ele imitou um carioca ali, né, não sei, às vezes eu posso estar falando isso Aí ele não imitou ninguém, eu falo besteira o vídeo inteiro, né Mas eu tenho quase certeza que ele tava imitando um carioca ali de como lado, de ladrão, né E ficou muito engraçado, porque é muito diferente, né, o jeito que fala o português e o brasileiro Aí ele falou, e aí mano, beleza, sei o que parceiro Ô mano, ô caralho, sei o que, ficou muito da hora, ficou muito da hora Não que o carioca seja tudo assim, né, mas é engraçado esse humor que os caras fazem com o carioca Tem humor com o paulista, tem humor com todo mundo, isso que é da hora Agora aquele momento que eu tô tomando o vídeo, que é lendo os comentários pra ver o que a galera tá achando E a menina colocou aqui 3.34, melhor parte Ah, comentário, ele tava imitando no carioca Teve comentário ali do pessoal falando de ter acidente e tal Eu acho que não chega nesse ponto, sabe, a zoeira dele Tanto que é um como irritar a tua mãe mais leve Tipo, ele não faz nenhuma coisa suficiente pra atrapalhar ela dirigindo assim, né Eu acho que não tem problema, né, mas tem que tomar cuidado mesmo O cara não tá errado o que comentou E é isso então, parceiro, já deixa o like aí no react, tá ligado, meu irmão? Nossa, eu não sirvo pra imitar ninguém, né, nem sotaque, carioca Mas é isso então, galera, espero que vocês tenham gostado do react Se você gostou, deixa o seu like, se os caras não for inscrito Segue as redes sociais, tá na descrição, teu snap, twitter, instagram Dá uma conferida aí, e aí... Buguei Dá uma conferida aí que é muito importante e eu preciso buscar café Então vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E se vocês querem que eu traga mais react do João, comenta aí Ou se vocês querem que eu traga de algum outro canal, beleza? Até o próximo e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho